Olá, gente. Estamos de volta. Acabei de liberar aqui, não é? Mas, peraí. Eu liberei aqui e ia pra fazer o que mesmo? Gente! Ah, tá aqui. Eu esqueci completamente o que era pra fazer. Cara, você voltou de outro rolê. E olha só, conseguiu um passe radical. Vamos abrir os portões. Tá bom, né? Vamos lá. Fala, meu amigo. Como é Yuri? Pode ir lá. Tome. Podem subir. Vão comprar. Eu não lembro. Eu tenho coisa... Tenho possibilidade de comprar aqui alguma coisa? Não. Sou pobre. A Yemi Puri. Nossos heróis escalaram o penhash com o íngreme. E chegaram a lugares ainda mais altos. Olha. Fala, ator. Uhul! Crong? Oi, de novo. Só tô de passagem. Trolls da montanha que acenderam o Trollhalla podem voltar à montanha por um tempo? Se tivermos assuntos importantes. E eu tenho. Treinar você na arte do guerreiro metaleiro, batera. Você não é velha alugada, então eu não tenho muito tempo. Vamos começar. Vem cá, meu garoto. Vamos ver se você tem o espírito de Trollhalla. Disse Trollhalla. E Batera... Aceitou o desafio. E agora eu vou voltar com ele. Vou usar ele. O que vai fazer? Homem de Deus. A gente não falaram nada. A gente não falaram nada. A gente não falaram nada. Trollhalla. 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 Vai ficar pior Do nada meteram uma sessão de ritmo Não falavam nem qual botão que era pra apertar Começou, começou, não seguiu o ritmo, caralho Porra, odeio um jogo assim que começa a não seguir o ritmo Você levou a melhor jovem Mas eu estou morto E isso tende a atrapalhar um pouco o desempenho Você vai ter que se superar se for desafiado por um pilhante vivo Opa, o alugar da manhã novinho esperou Preciso ir, não quero ter que pagar taxas extras Bota sorte pra vocês Pode ficar de olho Radical, é Adeus, Kroger Pô, inferno, não, mentira Trojala Isso foi divertido, cara Fazia um tempão que eu não tocava a bateria com tanta intensidade assim Estou mó empolgado, hein Vamos nessa Isso é engraçado que ele fica falando igualzinho o tédio polvo Agora, o que caraios é isso aqui? Não, vou comer nesse Vou ter como bater nisso aqui Quero grana, me deem grana Eu quero comprar mais habilidades Joquero grana Gryana francesa Que isso? Parafuso obtido Vou jogar pra fora? Transporte de parafuso, iniciar Que isso? Que isso? Que isso? Aquela coisa Parecia irada Olá, meninos Aquele parafuso gigante Não é do nosso mundo Parece que o Enfesalto Tá trazendo peças de metal De fora do reino pra cá Máquinas do caos Ele surrupiou toda a tralha de metal de outro livro na mesa Patinha Não deve ser coisa boa Nunca é Se tratando daquele palerma Suba logo até o topo e vejam o que o Manesaldo tá apontando Calma e desligo É possível eu Tá bom, né? Oh, noor Oh, noor Olá Desculpa, trumedeira Tem um ratão terrível por aqui Que tá me deixando de pelos em pé Ele tá num buraco escuro Se você passar na frente dele Ele vai pular e te devorar É morte certa, parça A menos que Você encontre um pouco de queijo por aqui Para te trair o rato Assim, não vamos ser mortos Por um roedor E você pode continuar em segurança Todo mundo sai ganhando Ok Tem aqui um lugar que eu Tenho que usar alguma chave Que não está comigo neste momento Aqui havia um grande bloco de madeira E se eu quiser botar a trocarpo Ah, eu posso transformar num que... Como é que é que é isso aqui, não? Vou trocar... Vem cá 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 Se eu não me engano O tungstenio é um elemento da tabela periódica que não existe Né? Tt... Tt... Acho que é ttg Lá na tabela periódica, lá no final Tem um no nênio Um no zênio, sabe? Eles são inventados Mas não existem Os nomes Não Todos os nomes são inventados Mas vocês me entenderam E acho que se eu não me engano o tungstenio É um deles Posso estar errado Não tem nada aqui escrito que possa ser de queijo, não Acho que dá pra transformar aquele troço em queijo Queijo Pum Acho que é pra eu manipular Mas eu vou manipular para onde? Tentar inclinar o livro Uou Uou Peraí, peraí, peraí Volta um pouquinho Tá Eu quero que você Bata lá Eu acho que tem como você quebrar Vai Não dá Que pariu Pelo menos em alguma coisa Let's go Acho que lá dentro deve estar escrito alguma coisa com relação a Queijo Um bloco de queijo Esses espinhos de metal não é o mesmo incômodo? Ah, esses aqui são duendes, né? Esqueci Deixa eu ver se eu tenho que voltar com ele para cá para ele mudar Vamos ver Vamos ver Entra Ó Bata Deixa eu botar espinho de madeira Será que funciona? Toma um Deus Ei Hehehehehe Agora, provavelmente Eu consigo Destruir a parede Incluiu no livro, vai Vai direto Porra Tô falando, porra Vocês tão achando que eu tô de putaria Agora é isso Vem Aqui havia alguns cogumelos brilhantes Oh, meu Deus Mais espinhos, né A caverna era muito escura E se E se Eu fizesse um bloco brilhante Aqui havia alguns cogumelos De metal Peraí Peraí Ai Ai, cara É isso que eu queria nesse jogo, sinceramente Eu vou poder fazer o que eu quiser Ai, meu Deus do céu Dá licença Dá licença Porque agora eu já sei o que é pra fazer Vou botar aqui Ah, ele já transforma lá Ah, que bom Muito interessante Agora eu não preciso A caverna era muito escura Ah, mais não Mais espinhos, né É O que é isso? Ui, 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 ui Dá pra lá, ô Bicho ridículo Ai, coração Pegar e usar aqui Migalhas 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 de queijo Migalhas de queijo, né Meu filho Obrigado Então vamos vir pra cá E vamos fazer o seguinte Eu quero um cogumelo de queijo Ah, ganhei uma conquista Eu quero um cogumelo de queijo Espinhos de queijo Será que vai ter conquista também ou não? Não, não teve conquista Aqui havia o grande bloco de queijo Ótimo Agora eu vou vir aqui Salir Vem pra cá E empurra Oh, meu Deus Não, só animal Agora é hora, hein Porra Bora, bora, bora Bora, bora, bora Esse aqui é um outro jogo Que eu também não vou platinar Normalmente Mandou muito, parça O queijo salvou o dia de novo Aquele rato tá com fome, hein Pode continuar agora Acho que vou mais tarde Quero assistir ao show Boa subida Obrigado Gostou dos meus espinhos de queijo? Eita Tem cobra Ah Qual foi? Outra O que colocou Todas essas cobras aqui? Vem na mão Sua cobra Filha da puta Vem cá Vem, vem, vem Vem, vem Sua corna É corna É corna É cobra Para que te queira Vem, vem, vem Oh meu Deus Não é que ela veio? Que loucura Pronto Ponto, ponto, ponto Vambora Ah Foi mal, pontinho Acho que eu não comentei antes Mas eu fico meio tenso perto de cobras Sinceramente É vergonhoso, cara Vamos colocar isso na coluna de métodos de desenvolvimento pessoal Oi Tem nada aqui não? Pra mim Puta merda Olha Tem um tiozinho ali Ufa Conseguimos Meu coração não parou Bom trabalho, coraçãozinho Tá bom, né? Quieto Esse é o Tra O lendário guerreiro metalino Mandando ver Dizem que ele transmite energia para todos que vivem na montanha Sabe Tendo que isso daqui Eu nunca entendi isso Mas agora Tô começando a sentir um pouco da chama desse troll da montanha Meta Palator Ei Vocês dois Eu conheço vocês São os encrenquilhos Alerta Alerta Preciso de reforços Vem cá, oh resmungo Seu ridículo Ui, 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 ui Vem, vem cá Vem, vem Passo Ah é, eu posso Eu esqueci disso Oi, 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 oi Poxa, que peninha, hein Que peninha Olha uns troços estranhos ali voando Aperteu pro tom errado, hein Vere O rosa O tubo de ensaio Isso É vito verde Se cair em você Vai te transformar em groselha Ah, desculpem garotos Eu tô no laboratório Criando poções com a violeta Tá Tudo indo bem Só que ela não para de me perguntar sobre isso De... Vivir em um livro Totalmente obcecada Enfim Parece que vocês dois chegaram a um impasse aí Essa máquina não vai parar só porque vocês querem, tá Não, 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 não Acho que vocês vão precisar de um item especial, Pontinho Um item que você pode encontrar na mesa Ah Ah, vamos nós Ué Agora eu tenho um item espacial Ué Do nada Um item espacial Tá bom, né, gente Falou, meu amigo Eu posso entrar na caneca Vamos só ver o que tem pra cá Mas não tem nada Eu já caí da mesa Não quero cair da mesa de novo, não Vamos entrar na caneca, então, né Alô, caneca Eu como sou uma pessoa que adora caneca Acho as canecas bem bonitas O que é isso aqui? Ah, oi Curti sua antena É fofinho e ondulante E o meu nome é Zipinho Muito prazer Pontinho Nossa Tá bom Pontinho, você disse? Tá procurando algum tipo de item? Bom Meu pai pode ajudar Sabe Ele é muito esperto Mas ele meio que tá desmontado agora Uns soldados detestáveis invadiram nosso planetinha E despedançaram meu pai Eles sumiram com os fragmentos Não foi nada legal E Se me ajudar a remontar meu velho Ele vai te ajudar a achar o que você quer Não tô confiando muito no meu jato Mas talvez a gente consiga fazer isso juntos O que acha? Se você sair desse planeta Vou ficar nas suas costas Assim A gente pode procurar os fragmentos do papai juntos Ai que legal Ui, olha quanta grana Vamos lá Então vamos achar o fragmento do papai desse garoto Com uma Olha Conseguimos sair da atmosfera do meu planeta Do meu planeta natal É a minha primeira vez Não vou mentir É empolgante Agora estamos na galáxia selvagem Onde as partes do meu pai foram espalhadas Tem três fragmentos Um no lado esquerdo da galáxia Um no direito E um no centro Meus aceleradores de espaço profundo estão prontos Hora de explorar o cosmos Vamos nessa Ai que legal Aqui tem duas estrelas Ali Também tem quatro Eu tô prestando atenção Pra ver Aqui tem uma estrela Eu acho que aqui possa ser o primeiro O da direita Olá Nós somos Geraldo Rei de Leia Hoje é nosso aniversário Sabem De 60 anos Ah Como nós queremos ver várias velas no nosso dia Uma vela acesa para cada década da nossa existência Molenga Acontece que tem seis velas por aqui E em algum lugar Se vocês conseguirem acender todas Vamos alegrar muito Velho rei Ok Tacar a vela Tacar a vela no pai Oh Tem uma velha Uma velha ali Como que eu pego aquela velha Vem cá Vem cá Vem cá Alguém me dá a velha Olá velha Como é que eu tiro a velha daqui Ah Eu só acendi Ah Eu achei que eu precisava pegar a velha O advisor Ah Tem que segurar Tá Ok Ó Tem outra velha ali Ó Oh Meu Deus Mais uma velha Acendida Hello my friend Tchau my friend Alô mamãe Ele só serve pra subir Ele não serve pra planar Puta merda Agora que eu Agora que eu entendi a situação Toma 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 Morram Morram todos Eu também Morra 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 Toma Vamos ver Vem cá Vem cá Pronto Vou dar perspectiva ali Não consigo chegar Aqui eu consigo Não consigo chegar ali Não Vou tentar por aqui Subindo Será que eu consigo subir isso aqui? Não Não consigo Faltam duas velhas Faltam duas velhas Pra cá não tem velhas Ai não Vou ter que entrar em algum lugar Vamos lá Ih meu Deus Ai 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 Nem sei o que você era Meu filho Mas eu te matei Foda-se Tá faltando uma velha Como é que eu vou pegar ela Como é que eu vou pegar ela ali Ah eu posso agarrar O que é isso aqui? Por que eu quero agarrar isso aqui? Ah Pera 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 Agora eu Ah Oh meu Deus Muito bom Ah Toma Morra Seu duende de merda Com licença Uma velha Mais uma velha Feliz aniversário Que tudo esteja azul Você e a gente A gente fina é bacana Pra fichur Ah Será possível? Eles conseguiam Voltem aqui Pra receber um presente Real Caros súditos O que foi Sua gelé Do carai Ele não serve Pra planar Mas que inferno Foguete de bosta Feliz aniversário Para nós Muito obrigado Jovens Vocês tornaram Nosso dia especial Nós decidimos Que vocês receberão O símbolo Da nossa Crestidão real Isso é Coisa de metal Um pedaço Do pai dele Relou Uma frente Tem dinheiro aqui Tem dinheiro aqui Claro que tem dinheiro Bora Olha Vou te falar Esse daqui Eu achei muito mais bonito Adoro azul E ele tem um Estão de azul bonito Fogo Pegamos uma Parte do papai Tem mais duas Na galáxia A gente consegue Vamos nessa É, eu não vou no meio Agora não Vou na esquerda Primeiro Olá meu amigo Tem coisa pra cá Tem Tem Ah tem sim Oh meu Deus Não vai ficar com o Experimental Bicho Nojento Ah é possível Muito bom E Ah Que bom que eu tô conseguindo dinheiro Porque era o que eu mais queria na minha vida O dinheiro Ah eu tinha que dar Usar de trampolina Mas não dá Tem nada aqui não Não tem não Uuuu Girl O que é que tem aqui em cima Não tem nada Tem sim Olha Um troço que eu não vou ficar coletando Oh meu Deus Eu acertei pra entrar Caralho Atirando na sua avó Oh meu Deus Oh meu Deus Ué Peraí Agora foi Ah Que susto Acho que foi mal controle Para de me bater Pelo amor de Deus Isso é muito chato Isso é ridículo Me dá o coração É igual a A madrasta da Branca de Neve Primeiro O coração Bom Bom Dizia lá Ai que sem graça Não tem nada Não tem nada Que susto Fala Tu Ah Ficitantes Olá Meu nome é Terry Não vejo Muitas formas de fita Por aqui Ah Antes de ir embora Eu achei algo brilhante Leve como uma lembrancinha Do velho Terry Que fácil Tipo Não pode fazer nada O rei geléia Pelo menos eu tive que Ligar as velhas Isso aqui não teve nada Pô Terry Tá chato hein Terry O anitorinco Não Agora Viu Agora eu liberei Pontinho Conseguimos Temos duas partes do meu pai Acho que estamos prontos Para encarar aquela zona de guerra Vamos nessa Falei Eu sabia que o meio Não era para ser o meio Na hora do meio Meio Rapaz Eu desci aqui Olha Que loucura É o Terry O anitorinco Oi Oito Tem nada para mim Ah mano Oi Beleza Nunca estive tão pronto O último fragmento do meu pai Está aí dentro Com certeza Vamos pegá-lo Não quero pegar a cola não Eu quero dinheiro Eu quero dinheiro primeiro Aí ó Aí ó Olha quanta grana Olha quanta grana Bufufa Olha quanta dinheiro Me dê seu dinheiro Deve estar aqui também Será Tem nada Olha Olha Que horror Fui completamente ludibriante Dê seu dinheiro 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 Deve estar aqui Óaware didê seu dinheiro Ofter Agora eu posso ir Vamos entrar Vamos ver como é que está a situação Uuuuh 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 Que loucura Ai que babado Ui Corre pontinho, caralho Morreu, morreu pontinho Pontinho, você morreu, pontinho Pontinho Pronto Vou botar essa bagaça aqui Isso Até que enfim, soldado Enquanto vocês anzavam por aí Nós estávamos sendo sufocados por Skrulls Eles surgem do nada e estão sequestrando Nossos melhores cientistas Esses nerds são uns fracotes Mas precisamos deles para a guerra Vá lá, rescate os cientistas E traga-os até aqui Ah, e não morra Tá bom Oi Ah, é um shoot'em up Ah, é um shoot'em up E dá pra eu atirar pros dois lados É pra eu pegar os cientistas Eu tô aqui fazendo o quê? Ui Tá me tocando o ponto Ô bicha, tem um cientista pra cá Oi, 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 oi Fala tu Ué Ai Ah, mano, acho que dá pra eu ficar esperando, né? Ou eles vão ter que aparecer depois pra eu entregar? Ah, recupera o vidro quando eu entrego Tire na sua vó O que é uma lata de biscoito? Oh, oh, oh Ah, eu acho que indica onde tem inimigo novo É isso mesmo Indica onde tem inimigo Ah, uma linha detectada Ô Jesus, o que eu quero fazer? Ah, tem um cientista lá dentro Oh, meu Deus Que esponja de tiro do carai Nossa, três cientistas de uma vez Acabou a fase Missão concluída Acabou Esse era o último cientista Você salvou todos Agora essa base está cheia de nerds Eles já estão preparando a nossa nova arma Bom trabalho, soldado Sua próxima lição é levar essa tralha para bem longe daqui Ah, o resto do pai dele Obrigado Dá licença, tá? Obrigado Perdeza Conseguimos Nós vencemos a batalha intergaláctica Você mandou bem com o laser O meu jato foi bom? Espera só até eu contar para o papai Vamos voltar para o meu planeta natal e remontá-lo É o planeta em forma de caneca Onde a gente se conheceu Pô, gente Vou te falar Eu lembro que teve um monte de gente reclamando dessa parte Dessa parte, assim Do Do foguete Que eu estava perdendo FPS Graças a Deus eu não tinha problema não Porque se eu tivesse eu ia me estressar Conseguimos voltar Que odisseia Beleza Vamos remontar o papai Hello my friend Oh, assim é bem melhor Não sei se vocês já foram desmontados Mas eu não recomendo O que foi? Você está procurando um item? Bom, tem um objeto estranho preso no núcleo desse planeta Minha antena me diz que pode ser o que você precisa Vamos tentar arrancar ele de lá Ah Ah Nunca foi tão bom, Shikaru Jat Espero que essa seja a coisa estranha que você queria Obrigado, jovem guerreiro E obrigado, Zipinho Você me deixou orgulhoso Stamp Pontinho pegou o carimbo para tudo Ele pode usá-lo para colocar um ícone mágico de mão nas páginas do livro O ícone congelará o que estiver tocando Pressione LT para carimbar ou segure LT para mirar com cuidado Que bom que você voltou, Pontinho Parece que você recuperou meu carimbo para tudo Vamos fazer bom uso dele, então Pronto Pronto Caralho E até esse caminho não costumava ter um disco de metal gigante preso nele O que aconteceu, coelhinho? Ah, uma lâmina enorme, parça Ele desceu voando Quase me partiu em dois Minha vida passou diante dos meus soldos Ah, cara Que assustador Você está bem? Estou bem, parça Foi uma visão bem útil, na verdade Conseguimos perder minhas chaves Ai, meu Deus do céu Ai, que ódio Bom De alguma coisa Pontinho, não podemos seguir por aqui Vamos procurar outro caminho Continue mandando ver, coelhinho Então Vocês devem estar se perguntando Por que raios Eles estão falando sobre mandar ver Provavelmente em inglês Eles falam Keep rocking on Porque Os trolls da montanha Mountain trolls Rock and roll Tudo a ver com pedra, né E aí, no caso O Enfazalda Está tentando usar metal Que é o contrário de pedra, né Esse aí é o Não o contrário Mas, tipo assim Alguma coisa anti, né Antiga Aí ele deve ficar falando Keep rocking on Ou alguma coisa assim E no português não funciona Ata carai Esses blocos Pareciam Incrivelmente pesados Ah é? E se eu Fizesse alguma coisa Sobre isso Hein, hein, hein Posso fazer Ah tá Ok Se eu encrenar o livre Ligão Ótimo Eu vou tentar Modificar Alguma letra Dali Que letra Que eu posso tentar Modificar Ou não Não Peraí Nossa Mas eu sou muito burro Se eu botar Vamos ver se aqui Vai funcionar Peraí Não Acho que eu vou ter que usar Agora de novo Tá Mas é claro Que a gente tinha que usar O item que a gente acabou de ganhar Oh meu Deus De novo Aventureiros Vocês escalaram bastante São fortes Mas há perigo à frente A Mega Águia Ela costuma ser tranquila Mas as máquinas Que invadiram Nosso território Ritaram a Mega Águia Uau Que pássaro enorme Será que é Mega Eagle? Mega Eagle Mega Eagle Ou algo assim Fala Posso ativar? Não, não posso Ativar logo essa porra Não tem muito prazer Vou ficar aqui Podem subir Só não sejam picados Pela Mega Águia Até a morte Aham, aham, aham Paramos do possível Valeu Coelhinho Três beijos Três beijos Mais uma vez Nossos heróis Escalaram a perigosa encosta E se prepararam Para um encontro radical Fala tu Metal A Mega Águia Ela parecia bem irritada Ao se aproximar dos nossos heróis Com um grito acrescido A Terra girou suas baquetas E se preparou Para detonar Vamos lá Tá, apertar o ar Inscreva O cabulet recipes Dever disciple Estamos em casa übers考え Dema Pensamos Em casa Parece Queridos Algumas Em casa Em casa Em casa só essa porra aí, não quer essa merda não nossa, foi a metade da vida tá 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 Eu tô com medo da cobra me dar dano. Ah, eu tô pegando a arma toda vez. Eu tava chegando perto. Para com isso. Para de chegar perto. Para de dar zoom. Nossa, que fácil. O tutorial foi mais difícil. Porque eles não explicaram como é que funcionava. Freestyle, hein? Batera, meu rapaz. Muito bem. Você conquistou o respeito da Mega Águia. Bom, ela não explicou até a morte. São praticamente amigos. Vocês já estão quase no vilarejo. A hora da verdade se aproxima. O que é que eu vou entrar? Com licença. Deixa eu tentar pegar dinheirinho. Oi, dinheiro. Tudo bem? Como é que vamos? Isso aqui me estranha pra cá, né? Hello, dinheiro. Hello, dinheiro. Vem, 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 vem. Que isso? Enquanto isso, do outro lado do reino. Na casa do Parvaluar. Bom, onde estávamos? Pentício de barreira mágica. Confere. Pentício de revinculação. Vinculado. Ótimo. Estamos esprogadindo bem, Violeta. Aos poucos, sim, sim. Enfim... Voltando naquele assunto. Então, nós somos personagens de um livro, mas as pessoas lá de fora, como cê? Só reais mesmo? Ah, isso de novo, né? Bom, depende do que você considera real. Eu me sinto real. Você não? Pronto. Vamos começar a filosofia. Vamos ver, vamos. Sim. Com certeza. Então pronto. Nós somos reais do nosso jeito. As pessoas de fora do nosso mundo são reais do jeito delas. Tudo é bem real. Você acha que as pessoas lá fora conseguem ver a gente? Sim, acho que eu também consigo vê-las. Ah, consegue ver porra nenhuma. Olá. Não, não vou dar tchau, não. Viu? Sinto que você aí fora Tá ajudando a gente de alguma maneira Então, obrigado pelo seu empenho Até agora Vamos todos dar o nosso melhor Tá? O que significa Me dar essa realidade Preparar algumas poções legais Pode crer, é pra já De volta à montanha Traarg Nossos heróis continuavam a subida Hello Traarg Hum, tá Isso aqui, pontinho, meu mano, é uma parede de erva férrea É uma planta mais irada E resistente que você vai ver na vida Normalmente já dinheiro zerado de Traarg Mantém ela sob controle Mas eles sumiram, então a erva férrea voltou E com força total, cara Olá, alpinistas Erva férrea, né? Matinho da pesada Acho que posso ajudar Conheço um herbicida potente Mas preciso de um ingrediente especial Um cabumelo É tipo um cogumelo roxo Por sorte, ele costuma crescer perto da erva férrea Se você arranjarem um, eu devo conseguir preparar algo Campo de ligo Vamos lá, né? Tá bom E eu sei que eu tinha uma erva férrea lá no começo do... Da montanha Qualquer coisa eu volto com as páginas do livro pra lá Ah, maravilha! Um cabumelo! Passa pra cá, rapaz! Ah, estamos centenas de quilômetros de distância Isso é um belo contratempo Bom, talvez eu haja algum atalho pra você me trazer esse cogumelo? Claro que tem Acabou de mostrar você o livro Então é só eu voltar Com a página Pronto Foi esse exatamente um dos motivos pelo qual teve esse negócio, né? Pontinho! Eita! Bom trabalho, rapaz! Eu vou espaço e tempo como um campeão Agora me dê o cabumelo que eu vou pôr a mão na massa Olha essa merda aí Olha essa merda aí Tcharam! Uma bomba herbicida Obrigada Jogue na erva-ferra e ela vai se desenvolver no piscar de olhos Tente! Ah, e se quiser mais bombas Vou deixar algumas no primeiro andar da minha casa Boa jardinagem! Boa sorte, Pontinho! Tá, ok, mas... Ah... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ser malvado Eu vou ser muito malvado Aqui Ai, volta! Ah, mas não tenho como entrar Poxa, que pena Vamos ver se fazendo isso aqui não vai funcionar Ó, ó Dá licença, hein Ô, meu filho Como é que eu faço? Foi Ih Ah, é um errinho Tem mais coisa aqui dentro não? Poxa, era só um errinho Tá, agora eu vou ter que voltar pra casa Primeiro andar da casa do Barba Luar Mas como que eu vou chegar nesse primeiro andar? Ah, já sei Pera aí Deixa eu ver se vai funcionar Porque tem uma página Que ela mostra exatamente a casa dele, né? Se tiver como entrar naquela página Eu entro pela... Pela porta Aqui Tem Porra! Vocês estão de putaria com a minha cara, rapaz Que isso? Vocês acham que eu sou mais inteligente do que eu? Bom, muitas vezes são, né? Só que dessa vez eu consegui pensar Mas normalmente eu tenho problemas Para lembrar as coisas Caramba, cara Isso parece potente Vamos embora É um, dois, três e... Irado! As porções do Barba Luar Sempre dão conta do recado Vai salvar? O que é isso? Que porra é essa, Jesus Cristo? Rosi se apresentando Intrusos não passam Pontinho, isso é o sistema de defesa do vilarejo Ela é o Rosi Chefe de segurança Fala, Rosi Meu amigo de pedra Nós estamos indo para... Intrusos não passam O Rosi sabe o que faz A descrição do cargo era clara Impedindo intrusos Mas nós não somos Intrusos não passam Rosi é chefe de segurança Rosi tem responsabilidades Porque Rosi não vai ceder Nós precisamos passar Para chegar ao vilarejo Mas algum jeito de ativar o velho Rosi, rapidinho O pilar barulhento foi construído há séculos Tirar o barulhento dali Ah, vocês estão perto do pico da montanha Mas Eva Ferre é no caminho, né? Primeiro andar Minha casa Mais bombas Zaz Problema resolvido Amo de lei Não precisava, caralho Por que vocês ficam cuspir na ervilha? Lá, gigantesco Trocava uma música pesada Não deu nada Tem como eu voltar? Não nessa página, né? Tem que ser a página Na atrás Aí eu vou pegar mais bomba PAM PAM Quando consigo carimpar Eu tô com... Um troço na mão Interessante Vamos lá Fala, turma E aí E aí E aí E aí Pode palhaçada Por que que aquilo para? O que pararia aqui embaixo? Pode palhaçada Eu, sinceramente, não sei aqui o que está acontecendo Ah, tá Eu, sinceramente, não sei o que está acontecendo Não sei o que está acontecendo Ah, que engraçado Muito bom Não sei o que está acontecendo Tudududum Vai para testar Ah, mano, nem o dedo funciona Não Que pariu Parar na segurança Rose Tatonzo Mais um golpe Desativa o Rose Tá bom Não sei o que está acontecendo Não sei o que está acontecendo Bom, 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 bom Bom, bom Bom, 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 bom Bom, vamos voltar direto Bom, vamos lá Ah, mano, vai tomar no cu Tem como Ah, pra porra Foi uma ódio, meu mano É pro bem da montanha Vamos, Pontinho Caminha até o Valorista livre Puta, que pariu Voltando e indo E tinha como entrar ali, cara Mas que inferno Qual foi? Salvou Uau, ensaio de coelhos roqueiros Isso é raro de ver, Pontinho Estão nos incentivando com o Poder do Metal Valeu, organismos pudros Vamos usar essa grana aí Toda que eu ganhei Pra comprar alguma coisa que presta Eu tenho até um direito Eu tenho um dinheiro Vou pegar o machucado primeiro Valeu, ataque giratório E se eu te falar que eu não lembro? Ah, tá É um LT Bom, ele acabou de salvar Então eu vou aproveitar E vamos parar por aqui por hoje, tá? Nos vemos na próxima Tchau, tchau